Rapaziada, não faz sentido, é muito estranho, é muito estranho, mas a Square Enix a termos curtos vendeu a sua parte ocidental toda E vendeu por um preço, cara, a troco de, porra, padaria, não vamos conversar sobre isso porque, cara, é muito esquisito Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico, aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui Todo dia estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar, precisa clicar em inscrever aí abaixo pra fazer parte do clã Rumo a essa jornada aos 100 mil, conto com vocês, hein, bora nessa Fala galera, aqui é o KK, e mano, a gente, porra, é mó comentando as paradas de, às vezes a Sony comprar a Square Enix e coisa e tal, né Aí ela é, vendeu, mas vendeu só a sua parte ocidental e vendeu por, porra, pasmem, 300 milhões A parte ocidental toda dela, 300 milhões Cara, isso, no âmbito de aquisições de empresas de games, isso não é absolutamente nada Quem comprou foi a Embracer Group, né, que é um grupo com uma cacetada de estúdios, né, que a gente pode ver aqui Tem vários estúdios que são sobre a Embracer Group aqui também, né, tem vários funcionários, tem muito Mas, a gente está aqui, tem a Saber Interactive, a TITIC Nordic, a Colt Media, né, Gearbox, por aí vai Então, é um grupo de, de bastante estúdios sendo desenvolvidos E agora, cara, a gente indo no site deles, eles falam sobre essa aquisição da Square Enix Ocidental A Embracer Group entrou em um acordo pra poder adquirir os estúdios de desenvolvimento Da Crystal Dynamics, da Indus Montreal, da Square Enix Montreal e o catálogo das IPs Ou seja, além dos funcionários e tudo mais, tá inclusos os IPs que esses estúdios já fizeram Ou seja, Tomb Raider O Tomb Raider já vale os 300 milhões Só o Tomb Raider já vale 300 milhões O Deus Ex, também é outro IP muito boa Teeth, Legacy of King, cara Ele está sumido, né, tá perdido A Square Enix não está fazendo nada com eles Mas é um outro IP sensacional também, que eles poderiam fazer E outros 50 jogos do catálogo, né, da Square Enix Mano, e ele fala aqui também que o total vão ser 1100 funcionários, mais ou menos Dentre esses três estúdios e oito localizações globais O preço total vai ser de 300 milhões, que vai ser dado em dinheiro, né Ou seja, então vai pagar a vista, tá ligado? Toma 300 milhões aí, ô Japão Pá! Porque, pô, 300 milhões, mais uma vez, pra essas empresas multibilionárias? Cara, não é nada, 300 milhões E simplesmente adquiriu a parte ocidental toda, incluindo o Tomb Raider Mano, o Tomb Raider acabou de anunciar que vai ter outro Tomb Raider sendo feito na Unreal Engine 5 E eles já estão vendendo a IP, mano E eles não falaram aqui, é interessante, é muito interessante esse detalhe aqui Não falaram sobre as IPs da Marvel, né Então, tem que dar uma olhada aqui pra ver se eles têm o direito de fazer as coisas com a IP da Marvel Ou se continua com a Square Enix também, né Se bem que tem outras empresas que fazem também jogos da Marvel, não é só a Square Enix Porém, acredito que se quisessem fazer um Avengers direito dessa vez, né Não sei se faria com a Square Enix De qualquer forma, ambos falaram, né, algumas coisas aqui Tanto o Lars Wingerford, da Embracer Group, que fica legal de ter feito essa compra e tudo mais Como também o Phil Rogers, da Square Enix América e Europa Ele fala que vai ser um perfeito encaixe para nossas ambições Fazer jogos de alta qualidade, com ótimas pessoas, sustentabilidade e crescimento Nas nossas franquias já existentes A Embracer permitir nos fazer novas parcerias entre todas as mídias E maximizar o potencial das nossas franquias E viver o nosso sonho em fazer a nossa extraordinária entretenimento Então, isso não era possível com a Square Enix sozinha? Bom, cara, de qualquer forma A Square Enix, basicamente, agora é uma empresa 100% japonesa Ela não tem mais a sua parte ocidental E agora faz tudo parte da Embracer Group Mano, mais uma vez, eu acho isso muito curioso Talvez uma das aquisições mais curiosas do mundo dos games que a gente viu nos últimos anos Porque, cara, é basicamente uma empresa japonesa que lutou por um tempo para poder fazer uma parte ocidental Que, cara, teve seus altos e baixos Mas, no geral, teve bastante aquisições legais O Tomb Raider, por exemplo, é um ótimo exemplo de como que funciona De como deu certo e tudo mais Mas também a gente teve Deus Ex Também foi uma IP que muita gente gosta Apesar da última ter dado um ponto fraco aqui e ali Ainda foi uma IP que bastante gente gosta A Legacy of King, como eu falei também, é esquecido Porém, é uma ótima IP também que a Square Enix tem Só que, realmente, as últimas performances do grupo ocidental têm caído Um ótimo exemplo aí é o citado Avengers Que, realmente, deu um prejuízo para a Square Enix E eles não têm dado tanto retorno assim Aliás, o Daniel Ahmad, aqui no Twitter Fez, realmente, algumas observações sobre isso E ele fala, realmente, que os estúdios ocidentais da Square Enix Têm sido abaixo das expectativas entre inúmeros jogos E falar que a maior parte do crescimento no último ano Foi de estúdios japoneses Onde foi smartphone e MMO Ou seja, o Battlefield 14 e jogo de celular O que é um pouco preocupante, né? Ver o sucesso de jogo de celular Sendo um dos maiores áreas de crescimento da Square Enix Mas tudo bem A Square Enix já queria dar essa separada dos estúdios ocidentais Há um tempo E a Embrace, como a gente falou, vai pagar a vista ali para eles E aqui abaixo, ele fez mais uma observação aqui Falando que a margem de lucro da Crystal Dynamics em 2021 foi de 3.6 Enquanto a da Aydos, Montreal teve uma margem de 0.65 em 2021 É válido destacar que em 2021 a Crystal Dynamics não publicou nenhum jogo, né? Não lançou nenhum jogo Assim como a Square Enix Montreal só fez o Hitman Sniper Que é um jogo de mobile, né? Então eu achei essa observação que o Daniel Amad fez aqui um pouco injusta Já que não teve lançamento Ter uma margem de lucro onde não teve lançamento é... Entendeu? Não faz tanto sentido aqui De qualquer forma, cara O que a gente tem visto é o seguinte A Square Enix como um todo ficou com uma má organização Um má planejamento, né? Das empresas ocidentais dela Ela realmente não estava conseguindo ter uma ideia boa Querendo que, por exemplo, a Crystal Dynamics Que nunca fez um jogo Game as Service Pegasse uma IP importantíssima como a do Avengers E fizesse um jogo Game as Service contra o expertise da empresa, né? Visto que Games as Service parece ser uma onda do momento para a Square Enix, né? E visto que não conseguiu ter bons resultados sobre isso E tem uma expectativa fora do comum Eles desistem das empresas, né? Isso é tipo... É quase como se fosse uma Netflix, tá ligado? Que faz uma temporada de alguma coisa E aí, ao invés de pegar a recepção dos fãs Entender no que que eles falharam E corrigir para fazer uma segunda temporada melhor A Netflix só cancela a série É tipo a Square Enix que está fazendo aqui Em vez de pegar a opinião dos fãs E dos reviewers E ver aonde que falhou no jogo Tentar corrigir para o próximo Ela simplesmente está abandonando o barco Eu acho isso, assim, cara Fora do comum, cara Essa realmente foi a compra mais... Mais tranquila dos games É como que conseguiu vender A parte ocidental inteira da Square Enix Por 300 milhões, cara Foi a compra mais tranquila de alguém fazer Eu não sei quem foi primeiro Que fez o contato e tudo mais Mas a Embracer Group saiu, pô Com a mão cheia, tá, cara? Agora tem a oportunidade de trazer Todas essas franquias Com um lançamento um pouco melhor, às vezes Com um direcionamento Uma produção mais focada Na expertise das empresas E esses 300 milhões Cara, ela vai voltar, ó Rápido, rápido, cara Parece até que a Square Enix está passando fome, cara Eu realmente achei essa Uma das piores decisões que ela fez E uma boa compra pra Embracer Group Embracer Group agora, cara Tá, porra Tranquilo ali Com mais funcionários E mais IPs ali pra eles Eu tô curioso, inclusive Na verdade É com a Square Enix Montreal, né? Vai continuar a Square Enix Montreal? Ou eles vão mudar de nome, né? Talvez Talvez mudem Não sei Porque tem Square Enix no meio, né? Bom De qualquer forma Esse foi o resultado final Square Enix agora É uma empresa 100% japonesa E desvinculou completamente Dos seus estúdios ocidentais Vendendo Dando Essas IPs Pra Embracer Group E eu tô Realmente curioso Com o que que vai Fluir Eu espero realmente que O lado ocidental da Square Enix Com essas IPs Consiga ter o direcionamento certo Não fica forçando pra fazer Game as Service E deixa O estúdio trabalhar Com as IPs que ele tá Acostumado a fazer Do jeito que eles estão Acostumados a fazer aqui Normalmente Vai dar uma coisa boa aí Bom galera É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se sim Não esquece de deixar Aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal Segue a gente Nas nossas redes sociais E comenta aí O que que você achou Dessa venda aí Das Square Enix Até achou tão absurdo Quanto eu Deixei nos comentários Obrigado Se quiser dar uma ajuda Aqui pro canal Que gostaria de ensinar O nosso PicPay Que tá aí na descrição Ah se não Só tá ganhando Algumas recompensas E vai tá ajudando A gente a ficar independente Pra gente só Produzir conteúdo Aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda Mesmo compromissada Eu gostaria de ensinar A nossa vaquinha Pra RTX 3080 Agora que a gente tá aqui 100% em 4K A realizar esses vídeos Se tem gameplays no PC Pra vocês E matar a Zé Pra bem puxar Pra nossa placa Pra dar uma ajuda Com a gente Na descrição Junto com a nossa arrecadação Pro ato final Do Final Fantasy Hack dos Cristais Nosso RPG de Mesa Tá chegando ao fim E eu quero encerrar ele Pra vocês Com chave de ouro Pra isso Se a gente vai precisar Ingerir uma grana violenta Então precisa dar uma ajuda No link do Pix Ou do PicPay Que tá aí abaixo Na descrição Se você quiser ajudar Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço E até mais